Steve Jobs, o homem que fez da informática uma ferramenta acessível, lúdica e estética. As concepções visionárias revolucionaram os costumes de consumo de várias gerações. Jobs nasceu em 1955 em São Francisco, de mais solteira. Foi adotado por uma família modesta quando tinha apenas uma semana. Quando era adolescente, trabalhou na Eulia Packard. Entrou na Universidade de Reed College, mas deixou-a um semestre depois. Começou por fazer uma viagem à Índia e aos 21 anos fundou a Apple. Em 1976, com o engenheiro Steve Wozniak, de 26. O sucesso foi imediato com os computadores pessoais Macintosh. Viram apenas algumas fotos do Macintosh? Agora quero mostrá-lo como é. Em 1984, a Macintosh acrescentou várias inovações à Elisa, o modelo anterior, que já tinha um rato de navegação, entre elas um leitor de discos compactos e a um preço acessível. Mas Jobs não era apenas um gênio da informática, também era um mago do marketing. A marca da maçã apetecida impôs-se imediatamente. Depois de um interlúdio de uma década em que fundou a empresa Next e comprou a Pixar, do Lucasfilm, Jobs regressou à Apple em 1996. Estou ansioso por ver as contribuições que vai trazer à nossa companhia. Não tem apenas a reputação de visionário, é um visionário nos factos. A visão foi um iMac de cores alegres e formas doces vendido a 1.300 dólares. O portátil e um iBook também acessível. Jobs descolou e passou a apresentar produtos cada vez mais pequenos, surpreendentes e estéticos. O iPod em 2001, o iPhone em 2007 e o iPad em 2010. Em junho passado, Steve Jobs apresentou pela última vez uma das suas invenções, o iCloud. Em calças de gangue e t-shirt negra, como sempre, mas mais magro do que nunca. Apesar de um transplante de fígado, a doença minava o guru da Silicon Valley, mas não lhe afetou em nada a genialidade e a simplicidade. Está completamente integrado com todas as aplicações, tudo é automático, não há nada que aprender, afirmou. A Apple teve tanto sucesso e tão rápido que tive a sorte de não ter problemas de dinheiro. Pude dedicar-me ao trabalho e depois à família, dizia. Steve Jobs deixa mulher e quatro filhos.